Eu venho de muito longe Eu venho vagando no ar Eu sou caboclo, índio, meus fios Caboclo da costa, do mar Eu venho de muito longe Eu venho vagando no ar Eu sou caboclo, índio, meus fios Caboclo da costa, do mar Tava sentado na terra fina Quando o rei dos índios mandou me chamar Sou eu, o caboclo, índio Índio africano do Jurema Tava sentado na terra fina Quando o rei dos índios mandou me chamar Eu sou caboclo, índio, meus fios Caboclo da costa, do mar Tava sentado na terra fina Quando o rei dos índios mandou me chamar Sou eu, o caboclo, índio, índio africano do Jurema Sou eu, o caboclo, índio, índio africano do Jurema Eu sou caboclo, índio africano do Jurema